Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo de qualquer coisinha maravilhosa que vocês amam quando a gente gravar junto. Hoje eu sou outro Gustavo, um Gustavo mais feio. Gente, só porque tá com a câmera minha nova, ele acha que ele fica mais feio. Mas não, as pessoas vão ver sua perfeição. Parece que eu tenho 10kg. É difícil ficar olhando aqui e não olhar ali, porque tem uma tela, tipo um espelho pra gente, né? O vídeo de hoje é experimentando comida... comida não, doces de um real. Postei lá, experimentando comida japonesa pela primeira vez e uma das pessoas comentou lá, faz um vídeo experimentando comida, é... doces de um real. E eu achei essa ideia top, então eu vou fazer. E ó, tem doces de um real, de dois reais, eu vou mostrar... Acabou que eu vou comer, porra. Ó, aí eu vou mostrar cada doce, eu vou falar mais ou menos o preço que eu paguei, porque eu não lembro o preço que eu paguei direito, mas eu vou falar mais ou menos. Mas é tudo, tipo, em torno de 50 centavos até 3 reais, tá? Eu só vim pra comer mesmo, tá, gente? Exatamente! Vamos ver se os doces é gostoso, né? Porque é tudo baratinho, mas vamos lá. Ah, eu prefiro as coisas baratas, porque é gostoso do mesmo jeito. É, vamos ver. Foi difícil encontrar lá na lojinha de doces, doces que eu nunca comi, porque a maioria de lá eu já comi e ele também. Mas é que eu selecionei algumas coisas, tem algumas coisas que nada a ver, mas é o que eu nunca comi, então vai ser isso aqui mesmo. Ó, a primeira coisa... e minha mãe me ajudou a comprar. Ela que escolheu algumas coisas. Beijo, mãe, te amo. Beijo, Dalvinha. O primeiro doce não tem nome, nada, mas é bombocado que chama, né? Essa porra não tá com a cara muito boa, não. Gente, isso aqui... Eu não sei o que é isso, eu acho que é de queijo essa porra aí, não. Eu acho que tá vencido, não sei, porque tinha um monte lá junto e tá lá nessa loja que eu... Eu sempre vou nessa loja de doces, tá lá? Você sabe que eu passo mal com coisa vencida. Não sei, tá lá faz tempo. Ai, meu Deus. Nossa, tá com cheiro de bunda de... Bunda de macaco! Nossa, mano, tá bom. Eu não tenho coragem. Gente, tá com fedor de mofo. Chulé, velho. Chulé. Vai, vamos dar uma mordidinha. Já pega um pau de lá pra não cuspir. Mano, tem que tá mofado. Não, isso aí tá podre. O mesmo gosto é o cheiro. Tem cheiro de ração, velho. Gosto de ração. Só o cheiro, cheiro de ração essa porra. Meu cachorro vai gostar. Leva pros donos comer, os caras que vendeu. Gente, isso aqui tá com gosto de ração pura. Eu ia vender lá na... Eu ia levar lá na casa do cara e fazer ele comer isso aqui. O próximo doce é esse aqui. Trendo, sei lá como que fala. Falam que é o doce, um dos chocolates mais baratos que tem. Esse tem a cara boa, pelo menos. Fala aqui que é branco com cookies. Ah, e o bom bocado com gosto de ração eu paguei um real. E esse aqui eu paguei um real também. Olha. Hum, esse tem a cara boa. Esse eu quero. Nossa, que delícia. Dá um pedaço aí. É. Hum, é bom pagar. Aposto que esse não é um real. É um real? Hum. Tá valendo? Um gosto de Kit Kat, parece. Ah, gostou. Pra ser um real, tá uma delícia. Não, tá muito gostoso. Mesmo assim. Depois vai comer, deixa aí. O próximo doce é esse aqui. Doce de abóbora. Não tem uma cara muito boa, não, né? Quem compra isso? Eu só, né? Deixa eu experimentar, olha aí. Olha, é cremoso dentro. Hum. Não é ruim. É péssimo. Não é ruim. Eu gostei. Quem gosta de abóbora? Mas ela acabou de comer um bem gostoso de chocolate. Fica foda, né? O próximo doce é esse... Torrone. Torrone. Não sei se vocês já comeram isso. Ele parece que é um marshmallow com amendoim dentro. Não é, isso aí é geleia com amendoim. Geleia de montelotó com amendoim, isso aí. Hum. Eu tô aqui só babando. Cheiroso. É muito chato essa tela, tem que ficar olhando pra ela. Não gosto de nada. Não gosto de amendoim. E esse negócio branco não tem gosto de nada. Não vale um real, não. Isso aqui vale... Não vale nem de centavo. O próximo doce... Gente, eu confesso que eu fiquei um pouco espantada com isso aqui, ó. Chama... O próximo doce é sabonete. Parece que é um sabonete. Um sabonete. Ai, eu amassei. Chama geleia d'água. Tipo, deve ter gosto de água, né? Tipo, acho que é água com corante. É, um real só pode. No Brasil, com um real, o que você compra hoje? Água com corante. Cheiro de doce. Assim, de longe, parece um sabonete. É bem molengo. Eu vou comer, velho. É doce de açúcar, sem açúcar. Vé, deixa eu dar um... Credo, mano! É sabonete isso aqui. Eu acho que é sabonete. Mano, ela comprou sabonete achando que era doce, velho. Olha a textura disso na boca. Mano, isso é gelatina... Quente? É gelatina quente, é verdade. Gente, quer matar uma pessoa, não precisa nem dar veneno. Só dá essa gelatina aí, ó. Já era. O próximo doce é esse... Dinky Link... Não. De Pink Link. Sei lá que merda é essa. Eu achei bonitinho. Ah, eu já até sei que bosta é essa aí. Eu achei bonitinho a embalagem. É açúcar puro. É um pirulito de cereja. Cherry Flavor. Lollipop. Candy Sandy. Tá mandando bem no inglês, hein? Zip Link. Zip Link. Zip Link. Zip Link. Calma aí, quanto a conseguir... Já pensou se abre, cai tudo assim, ó. Esse bagulho no chão. É a sua cara fazer isso, não é a minha. Ah, eu acho que eu se comi isso aí quando eu era criança. É. Deixa eu ver. É de assim, ó. É de assim, ó. Tá vendo? Ó, veio três. Pega a tesoura, com tesoura aqui, ó. Vem um pirulito dentro com açúcar. Parece ser bom. Ai, que fofo. Tem que fazer um movimento. Compre uma bala sete bela e coloca açúcar. É igualzinho. Aí tem que ficar molhando o açúcar? Uhum. Até você morrer? É, até você morrer de infarto. O próximo doce é esses... Essas moedinhas aqui. Minha mãe disse assim que antigamente tinha bastante dessas moedas. Só que essa aqui é diferenciada, gente. É de emoji. É moedinha com carinha de emoji. Moedas de chocolate. Ah, chocolate eu não nego. Nem aqueles que é full gordura. Ai, eu não gosto. Aquelas bolinhas. O chocolate pode até ser full gordura, que eu não tô nem aí, tá ligado? Eu vou tentar abrir. Gosto de chocolate, já era. Eu quero tentar abrir sem você. Me ajudar. Daí. O negócio tá bem fechado mesmo, né? Ainda bem, como é que é barato. Daí essa porra. Ai, que fofo. Aqui, ó. Deixa o like, galera. Vai, vamos abrir. Olha, que da hora. Que da hora. Você abre aqui, ó. Deixa eu ver como abre. Ela é fechada assim, ó. Abre. É com a unha. Ih, quem enrói a unha não vai poder abrir, hein? Eu vou comer com papel. Que cheiro de gordura trans. Tô zoando, tô zoando, galera. Pura gordura, pô. Sabe aqueles ovinhos de Páscoa que você recebe na escola? Aqueles ovinhos ruins? É, aquilo lá. Isso aqui, aquilo lá. Tão muita queda, velho. Eu achei esse bolinho aqui, ó. Da Balduco. Eu achei muito fofo. Eu acho que eu paguei 80 centavos nele. E é de cenoura. Me chamou a atenção por causa do sabor dele, que é de cenoura. E vamos ver se é bom. Se for bom, gente, eu já vou comprar de novo. É da Balduco? Ah, vai ser bom. É. Olha o jeito que veio. Todo quebrado. Nossa, o cheiro não tá muito bom, não. Não vai ser bom, não. É um bolo com cobertura de chocolate. Olha o tamanho da mordida. Um bolo full industrializado. Nossa. Não tem gosto de cenoura, tem gosto de indústria. É verdade. Que merda, ninguém deve comprar isso. Não tem gosto de cenoura nenhuma. Não, você curte indústria, velho. Tem gosto de remédio, de xarope e de laranja. Gosto de xarope e de laranja. Eu esperava mais esse bolinho. Eu esperava mais, por causa da marca, né? Toma muito aquela, velho. Agora tem um doce aqui, que não é de um real, mas quando eu vi... Por isso que eu deixei até por último, né? Mas quando eu vi, eu falei assim, mano, a gente tem que experimentar isso aqui. Olha. Não tem nada a ver com o vídeo, mas, gente, olha aqui. Fini, ovos fritos. Foca, isso aqui tem que focar. Não fica olhando pra câmera, senão vai achar você. Ovos fritos da Fini. Quando eu vi, eu falei, não, a gente tem que experimentar isso aqui no vídeo. E vai ser nesse vídeo aqui mesmo. Nossa, é muito ruim aquele negócio da baluco mesmo, hein? É horrível. Olha aqui, a gelé é grudada no dedo. O sabonete. Gente, eu amo Fini. Quer me fazer feliz? Me dá a bala Fini, que eu amo. Deixa eu... É engraçado, velho. Abre! Por isso que eu gosto de deixar. O cheiro é muito bom. Mano, bala... Mano. Não, ou... Eles são muito criativos. É sua tetinha, amor? É. Parece mesmo. Deixa eu amar. Olha, gente, que gracinha. Um ovo frito. Pessoal, ou dá uma ideia pra eles. Eles pegam um ovo assim, fingem que é um ovo cozido, aí quando morde é um líquido como se fosse a gema. Verdade, é uma boa aí, ó. Contrata. Nossa, não dá pra morder essa porra. Nossa, troca o cabelo dente aqui. ASMR. Gente, é gostoso, mas não é tão bom, não, né? Ai, me arrependi, deve ter comprado... Tem gosto de laranja. Tem gosto de laranja, né? Tudo que você comprou é de laranja hoje, né? Não, é que tem gosto de laranja mesmo. É difícil de comer. Hum, é duro. Toma muita tela, velho. De todos, qual que você gostou mais? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui qual que eu gostei mais. Ai, nenhum, eu gostei. Ô, louco, amor, aquele lá, ó. Ah, esse, ah, esse, verdade, eu não tinha visto. Gente, o melhor de todos foi esse aqui, trendo. Foi um real, gente, foi o mesmo preço dos outros, né? E o pior de todos foi a... Chega perto, não. Eu só pus a língua nessa bosta aí. Ô, seriamente, tem gosto de ração pura. Eu vou botar lá na loja, eu vou falar pra ele, eu vou levar isso aqui na loja. E vou mostrar pra ele e falar assim, pode tirar do estoque agora isso aqui, porque isso aqui tá podre. Eu vou lá, eu vou lá. Tem uma caixa cheia que é de você pegar por unidade, sabe? Eu vou lá e vou falar, minha filha, prevende isso aqui. Você vai vender isso aqui, você tem coragem? Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer que eu grava mais vídeo com o Gustavo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo, tchau!